Olha, nós estamos aqui no meio de uma clareira e a nossa volta, vários pés de cana do brejo. Na verdade, para chegar aqui nesse lugar, nós passamos por muitas, muitas canas do brejo, de todas floridas, flores brancas, rosas como essas, e o Jorge vai falar um pouco sobre essa punk, que é uma das que eu amo muito, porque o sabor dela é muito agradável, tanto da flor como das folhas, ela é multidiverso, assim, dá para fazer muita coisa. Vamos lá, Jorge, solta a fala. É uma das plantas que eu tenho muito encanto, né? E na minha família, a gente sempre fez muito uso dela. Então, desde criança, eu escuto meus pais falando de cana do brejo, e aí, quando eu comecei a estudar a cana do brejo, e observar ela dentro da parte ecológica, dentro do sabor, dentro do potencial que ela tem, né? Como planta no meio da agricultura e para o paisagismo, eu fiquei mais ainda fascinado. A cana do brejo, ela tem essa característica, né? De crescer em lugares tanto sombreado quanto ensolarado. Ela prefere solo mais úmido, mas também cresce em solo levemente drenado, que seja meio arenoso. A gente tem uma diversidade de espécies dentro desse gênero, dessa família também. Muitas cana do brejo, aí tem cana do brejo, cana de macaco e tal. Existe aí essa diferença entre nomes por conta da cor da flor. E o uso dela, né? Como já é bem histórico, assim como diurética, que eu acho que é o que mais se acredita nela, pelo valor diurético. Além disso, ela também é tônica, né? Para os rins e tudo. Na gastronomia, já brinquei com as folhas de fazer risoto, já brinquei com os brotos, como se fosse um aspargo. Então, ele é salteado, é muito delicioso. E as flores pequenas, como para sorvete. Ele é fatiado e congelado dentro de um sorvete. Fica maravilhoso. E a planta inteira dá para se processar a geleia. Você pode fazer uma geleia da planta inteira, por fato dela ser cítrica. Você não precisa adicionar algo para ter um ponto muito maravilhoso de uma geleia verde. E a propagação, por ser por estaca, né? Você não precisa ter semente, você pode sair cortando ela em pequenos pedaços, e ficando nos vasos, você já faz bilhões de mudas. Isso traz para ela uma característica, umas possibilidades muito grandes na inclusão dela na agricultura, de produção de biomassa, dentro do lado de usar ela como cobertura de solo, como esse aspecto dela de paisagismo e fácil de reprodução. Então, para mim, ela é uma planta muito especial, muito sagrada, assim. E agora eu tenho a esperança de produzir uma cerveja feita com ela. Uau! É, e por isso eu estou cultivando bastante aqui, porque é um consórcio entre Jussara e Cana do Brejo. Estou plantando muito, quero chegar a uns 5 mil pés. Sendo que ela já é muito comum, mas venho plantando mais por esse objetivo também. E sei que ela é exatamente uma planta para o futuro, porque se adapta a muitos climas. Eu uso para fazer o suco, que é um uso muito rápido, né? Qualquer um pode fazer, colher umas folhas, e aí é legal o suco verde, porque você pode usar folhas novas, folhas mais velhas, que você vai coar, então, sempre vai dar um suco gostoso, que às vezes nem precisa pôr limão, porque ela já dá esse tom azedinho. É, eu acho que não precisa mesmo do limão, né? Você pode usar ele quando o caule jovem ainda, quando tem até uns 5 folhas, você consegue bater ela inteira, com a haste toda. Isso, porque ela é macia. Aí está tudo macio. É isso aí. Gratidão. Vamos lá, Cana do Brejo. Vamos lá. Até a cerveja, gente. Arro!